Livraria e papelaria Nobel, você já conhece anos de tradição. Aqui você vem, compra seus livros, uma grande promoção de Páscoa. Tava afim de ler aquele livro preferido? Pois é, o que tem selo Nobel, 30% de desconto. Então, são assim ó, além do Nobel, tem os astrás, marco zero e outros títulos da Nobel, tá? Vem pra cá que você vai adorar. Os eventos e palestras continuam. Então, sexta-feira, dia 11, às 19h30, o livro cósmico concedido à humanidade para unir as religiões e as visões do nosso planeta. Assim, cessar com a separação, né? Esse livro é o livro do conhecimento, começa às 19h30, é gratuito, chega aqui, com certeza você vai adorar. Agora, no dia 12, no sábado, às 16h, essa palestra aqui, você paga R$45,00 na hora, ou então R$30,00 antecipado. É musicalização, música, jogos e diversão pra garotada, crianças de 7 a 10 anos acompanhadas do responsável, e olha, vai ser uma diversão. E no mesmo dia, no sábado, no dia 12, às 19h, lançamento do livro Descalculia. Eu falei, gente, que palavra doida é essa? Só no Nobel pra gente aprender? Muito legal, superando as dificuldades em aprender matemática, com a professora e escritora Ana Maria Antunes de Campos. Aproveite, venha pra cá. Nobel, deixa eu passar o endereço, né? Avenida Salgado Filho, 1453, aqui em Guarulhos. Quer o telefone pra você ligar? 4963 1733. Vem pra cá, gente, 30% de desconto dos livros, Nobel.